Boa noite a todos. Meu nome é Chico, tenho 70 anos e moro no interior do Maranhão. Quem escreve esse relato é o meu sobrinho, porque eu não sei nem ler e nem escrever. Não é que eu não tive oportunidade de aprender a ler, é que no meu tempo as coisas eram muito difíceis. Em vez de os pais colocarem seus filhos na escola, eles preferiam que seus filhos o ajudassem na roça e nas tarefas de casa. Na época do acontecido, aqui no povoado onde sempre morei, era muito diferente. Não tinha energia elétrica e nem água encanada. A maioria das casas eram feitas de barro ou de paga. E os moradores comiam o que plantavam na roça e o que conseguiam pescar ou caçar. Eu, naquela época, já tinha minha família, uma mulher e dois filhos pequenos. Eu tinha o costume de caçar sempre com meu amigo Juca. A gente caçava durante o dia com cachorros e à noite a gente ficava na espera. Mas a quaresma já tinha chegado e as coisas para o nosso lado não estavam muito fáceis. Nós tínhamos que pagar os trabalhadores, do povoado mesmo que tinha ajudado a gente a capinar a nossa roça. A gente chamava de troca de diária. Como a gente não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores, a gente fazia assim. Os vizinhos ajudavam na nossa roça e a gente ajudava na cima deles, já que o dia a gente passava trabalhando na roça. Nós ouvíamos muito relato de pessoas que contavam ter visto algumas assombrações nessas estradas, vultos em casa e até aparição de fantasma. Eu não acreditava muito, mas também não desacreditava. O certo mesmo era que eu nunca tinha visto e nem pretendia ver. Então, uma certa noite, depois de chegar do trabalho pesado na roça, eu e Juca pegamos nossas espingardas e fomos esperar o Catitu em uma serva que os bichos estavam comendo muito. Nesse local de espera era uma tapera velha, onde antes algumas pessoas moravam, mas agora não tinha mais casa. O local tinha sido tomado novamente pela mata, e nesse lugar ainda existiam alguns pés de manga, que mostravam que ali já morou gente, mas fora isso mais nada. No caminho, nós passamos em frente à casa do seu João. Seu João era um senhor bem idoso, que morava sozinho em uma casa tapada de barro e coberta de palha. Todo mundo gostava dele, porque era um velhinho muito bom e nunca negava ajuda a quem precisava. Ele, ao nos ver, foi logo falando. — Homens, deixa de besteira. Larga essas caçadas de vocês em tempo de quaresma. Eu respondi. — Seu João, o que tem a ver a quaresma com as nossas caçadas? Ele, então, respondeu. — Muita coisa. Nesse tempo, tudo que é assombração está caminhando pelo mundo. Eu, então, perguntei. — E o senhor já viu alguma coisa? — Já. Uma procissão que passa nessa estrada depois da meia-noite. Um cavalo que anda correndo com a cabeça cheia de fogo. E um cachorro que anda igual gente. Tudo isso eu já vi passar nessa estrada. Juca fez o sinal da cruz, e eu, sorrindo, respondi. — Seu João, o senhor já viu essa assombração tudo aqui? — Tem gente que vê uma e até duas. Mas o senhor já viu que foi quase tudo. — Seu João, então, respondeu. — Já. Às vezes, os meus cachorros latem e eu olho pela brecha da janela para ver se é algum ladrão. E, quando vejo, é coisa do outro mundo passando na estrada. — Então, perguntei. — E o que o senhor faz? — Bom, eu apago a minha lamparina e começo a rezar, e vou para a minha rede. Eu agradeci o conselho, mas disse que a nossa espera de Kaititu estava boa, e aquela noite era de rua. E isso era bom, porque a gente vai ver os Kaititu de longe. Ele avisou mais uma vez, mas nós seguimos viagem. No caminho, Juca disse. — Rapaz, bora voltar para casa. Se seu João, que não é homem de mentir, eu fiquei com medo das histórias dele. Eu respondi. Isso é ele tentando fazer medo para a gente voltar. E também, na realidade, ele pode até ter sonhado e pensou que era verdade. Mas continuamos. Entramos na floresta, subimos na árvore e armamos duas redes, lá em cima. Uma para mim e outra para o Juca. Eu fiquei um galho e ele no outro, bem perto de mim. E ficamos aguardando os Kaititu aparecer. As horas foram se passando e nada, nem sequer um movimento na mata. Foi aí, então, que começamos a ouvir passos nas folhas secas das árvores. Eram passos, mas não pareciam ser de um Kaititu. Foi aí que vimos uma moça de branco, que andava no meio das árvores. Seu vestido era muito branco e seus cabelos eram loiros e seguravam uma velha em suas mãos. Naquele mesmo momento, um arrepio subiu minha coluna. Eu já olhei para a Juca e ele falava umas palavras bem baixinho. Com certeza estava rezando. Eu sabia que o lugar onde a gente estava já tinha morado gente e eu tinha certeza que aquela mulher era uma assombração. A mulher continuou andando e quando chegou debaixo da árvore que a gente estava, ela parou, olhou para cima e eu pude ver que no lugar dos seus olhos tinham duas tochas de fogo. Nesse mesmo momento, eu comecei a rezar também e aquela criatura seguiu seu caminho. Eu e Juca estávamos em silêncio. Foi quando Juca bateu com o braço em mim e disse, vamos descer e correr até a casa do seu João. Eu respondi, não, vamos esperar mais um pouco para ver se essa coisa não vai voltar. Foi aí que começamos a ouvir gritos de mulheres e um som de cavalo correndo. Então Juca saiu da rede dele e veio para a minha. foi aí que vimos aquela enorme bola de fogo se mexendo no meio da mata e foi se aproximando. Nós ouvíamos o som de uma cavalgada e os gritos de uma mulher. Juca mais uma vez começou a rezar e dessa vez eu rezei junto com ele. Aquela coisa chegou correndo e parou embaixo da nossa árvore. Era um grande cavalo, mas no lugar da sua cabeça tinha uma enorme bola de fogo. Aquela criatura sabia que a gente estava em cima da árvore e começou a correr ao redor da árvore. E lá de cima a gente sentiu o calor do fogo que saía da sua cabeça. A gente estava armado, mas com toda certeza nós não íamos atirar. A gente sabia que essas coisas não morrem com tiro de espingarda. E para a fazer efeito tem que ser preparada com as coisas certas. Então a gente continuou ali dentro da rede rezando enquanto aquela criatura corria ao redor da árvore. Depois de quase uma hora de relógio, aquela criatura vendo que a gente não ia tentar fugir e também que ela não ia conseguir nos alcançar, ela foi se afastando aos poucos. E logo deixamos de ouvir os gritos e também de ver a chama de fogo. Quando eu vi, Juca já ia descendo da rede dizendo. Eu não sei você, mas eu vou aproveitar que essa coisa foi embora e vou correr até a casa de seu João. Eu também, sem questionar, desci da rede junto com ele e começamos a correr antes que aquela coisa voltasse. Quando chegamos na estrada, ouvimos gritos do exato lugar onde a gente estava na árvore. Então começamos a correr. Com certeza aquela criatura voltou e como não nos achou, agora estava vindo atrás da gente. Corremos muito até chegar na casa de seu João. Mas ao longe, vimos uma claridade de fogo que vinha nos seguindo na estrada. E também ouvimos os gritos de mulheres. Então começamos a bater na porta de seu João, até que ele acordou. E como ele criava bastante cachorros, esses cachorros começaram a natir para a gente e foi uma barulheira só. Então vimos que dentro da casa acendeu uma tocha de lamparina. Ele abriu a porta e olhou para a gente e depois olhou em direção à estrada. Então nos puxou para dentro. Ele apagou a luz da lamparina e pediu para que ficássemos em silêncio. Aquela criatura chegou perto da casa e os cachorros partiram para cima. Mas os cachorros não se aproximavam muito. Eles latiam de longe. Aquela coisa começou a ocorrer ao redor da casa e a gente ouvia claramente os gritos de mulher. Aquela claridade de fogo da criatura era tão grande que chegava a iluminar dentro da casa. Então Juca perguntou. Mas o que é essa coisa? Seu João respondeu. É uma burra de padre. Mas ela não vai demorar muito. Ela já apareceu aqui outras vezes. E assim aconteceu. Depois de algum tempo, aquela criatura foi se afastando, se afastando, até que a gente não viu mais nada. Então seu João disse. Pronto, ela já foi. Seu João armou umas redes pra gente. E aquela noite dormimos na casa dele. Já que ele tinha dito que aquela coisa ia continuar correndo nas estradas até o amanhecer. Quando o dia amanheceu, seu João contou a história da burra de padre para a gente. Ou, como é mais conhecida, a história da mula sem cabeça. Ele disse que essa coisa é uma mulher que se deitou com o padre e foi amaldiçoada a correr pelas estradas em forma de mula sem cabeça, pegando fogo. E coitado daquilo que encontrar no caminho. E também ele disse que a maldição só pode ser quebrada se alguém tirar um pouco de sangue dela com uma faca ou um objeto de ponta. Ou também tirar as rédeas de sua boca. Juca então disse. E quem é que tem coragem de desencantar essa coisa? Então, depois de o sol já estar bem claro e alto no céu, eu e Juca fomos para casa e a notícia do nosso encontro com a mula sem cabeça se espalhou pelo povoado. E muitos dos caçadores nem para aquele lugar foram caçar mais. Eu e Juca também aprendemos a respeitar a quaresma e até hoje eu respeito e posso afirmar. Essas criaturas existem e na época da quaresma elas andam por aí, nas estradas e florestas. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel aí que a gente está numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele e cada um vai postando. Só quando eu chamar vocês para conhecerem um canal muito bom com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então vá lá, se inscreve lá espero que vocês gostem lá, beleza? Bora para o vídeo.